O despertar de Garou é sem dúvidas uma das coisas mais aguardadas na série The One Punch Man E finalmente aconteceu, saindo da tragédia, do lado odiado que sempre perde O monstro Garou surge para quebrar paradigmas e mostrar que heróis não podem vencer sempre A dúvida que fica é, qual o nível dessa forma de Garou? Ele já é mais poderoso que Boros? Era, qual o nível de Garou desperto? Quer saber todos os segredos dessa nova forma das linhas? Vou falar nisso Agora Fala galera, eu vou adorar o Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Voltando a falar The One Punch Man que eu gosto Antes estava um pouco sem tempo, fazendo outros vídeos, outros projetos Não abandonei, calma Quando der eu faço sim vídeos principalmente como esse A volta de Garou, seu despertar começa Quais seus poderes, qual o seu nível nesse ponto? Assiste até o fim, está bem legal esse vídeo, bastante informação Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever Escritor Mangalático dispara o like E agora com vocês todos os segredos The One Punch Man O capítulo se inicia com Bombi e Fubuki É muito legal ver a interação entre esses dois Que vem rolando há vários capítulos E como o bombe acha que as irmãs são parecidas Jogando o Fubuki que sempre se coloca em patamares abaixo da sua irmã No lugar que ela sempre deve estar Não é questão de poderes, sim questão de sentimentos, de como ela age Já no campo de batalha, os heróis enfrentam um exército de espermatozoides negros Darkshine parece estar se divertindo no meio de vários espermatozoides Enquanto ele domina esses clones contra os quais está lutando Como resultado, o esperma negro começa a considerar uma fusão Que tem que acontecer em algum ponto Mas decide se dividir ainda mais Criando um tsunami de esperma Nichiren e o Conselho de Espadachins Se juntaram aos heróis para lidar com os clones de espermatozoides O Conselho de Mestres Espadachins É um grupo dos mais renomados mestres espadachins Que se reúne em tempos de crise E esse conselho foi criado para se melhorar a esgrima de todos os seus participantes O esperma negro continua os seus ataques E acaba confrontando o imperador mendigo Que está basicamente apenas assistindo e relaxando Tomando um suco de laranja observando a batalha Ele faz um desafio, uma espécie de concurso para a morte da classe S O imperador apenas espera que o esperma se divida mais e mais E varra toda a humanidade da terra onde por fim ele pode finalizar Dar o golpe final com seus poderes Grande detalhe aqui para a lua rachada Na cena do mendigo sentado em seu trono de destroços Resquícios da luta entre Saitama e Boros De volta ao campo de batalha vemos Nichirin Inspirado também em Zatoichi O samurai cego Que abre caminho permitindo que o seu discípulo Spring Mustachio execute a barragem tomboy Em vários clones do esperma negro É muito bom ver que até mesmo Nichirin Colocou algum respeito no nome de Mustachio Que estava um pouco em baixa Mas vemos realmente que ele é muito forte e poderoso Porém a última coisa que vemos dessa cena É uma explosão entre os clones do esperma negro E imagino que ele tenha algo na manga que veremos em breve Porque se não tiver sua fusão completa já deve começar agora Genus acaba resgatando o tanque Top Master E o deixa com Bomb e Fubuki E acaba voltando para a batalha Enquanto Bomb e Fubuki conseguem curar o tanque Top Por meio de um esforço combinado neles Neste ponto esse é o mesmo poder Que Fubuki utiliza para fortalecer temporariamente As partes orgânicas do corpo de uma pessoa Onde ela pode aumentar os seus atributos físicos Como a velocidade Mas também é um poder que removeu as dores e tensões persistentes Que vimos com Bang e Bomb no início da luta deles Ela usa isso em Genus também para salvá-lo da fuga térmica Então ela pode curar esses danos com seus poderes E depois de curar tanque Top Uma explosão ocorre atrás deles E finalmente vemos surgir Garou quase completamente monstrificado Minha primeira impressão desse novo design É simplesmente incrível Eu gosto do detalhe do lenço ainda balançando Assim como essa vista frontal Ele lembra muito mais Boros do que os monstros deformados Que já vimos nesse arco da associação E isto é bom Serve para estabelecer onde Garou vai estar Bomb informa Bang Que Garou apareceu E o samurai atômico permite Que Bang vá atrás do seu discípulo O capítulo termina com esse confronto Entre Garou, Bomb e Fubuki Estou muito animado para ver O que Garou pode fazer nesse ponto Com seus novos poderes E com a perspectiva de uma revanche Contra o seu mestre Já no próximo capítulo Será ótimo Surge aí a grande dúvida Sobre qual o nível de poder Desta forma de Garou desperto Boros e Garou desperto Qual o inimigo mais poderoso Garou desperto É considerado por Wan O criador da série Um monstro quase perfeito No entanto O autor também disse Que não tem certeza De quem é O mais forte Entre Boros e Garou O que implica Que eles acabam Estando no mesmo nível Até mesmo Murata Que fez algumas modificações Considerou os dois iguais Mas mesmo Murata Disse que no mangá Ele iria dar mais amplitude De poderes aos monstros Do que acontece na webcomic Pelo menos nesse arco E ele realmente fez isso Tornando os monstros Mais brutais e perigosos Garou tem tudo Para superar sim O maior inimigo Que Saitama já teve Aqui no mangá E não falo do pernilongo Que derrotou o careca de capa Mas é interessante Pois Boros tinha regeneração E formas Que podiam destruir Simplesmente uma camada Inteira da terra Mas olhando Garou Nesta forma desperta Pelo menos na webcomic Fonte original De onde o mangá Vem se baseando Você vai perceber Que o verdadeiro potencial E poder do Garou desperto É simplesmente incrível Ele já tinha habilidades Superiores de combate Corpo a corpo Antes de se transformar Sendo ensinado Por um dos melhores Artistas marciais De todos os tempos Da série One Punch Man O próprio Silver Fang Além disso Uma das características Mais mortais De Garou É a sua habilidade De se adaptar E evoluir Garou já recebeu Uns tapas De Saitama Mesmo quando humano E agora Os socos normais Podem ser assimilados Por ele Nessa forma Esse é o grande destaque De Garou Ele não tem limites Pois ele é capaz De se levantar A cada vez E evoluir Ainda mais Tornando-o Cada vez mais Forte e poderoso Quanto mais golpes Ele conseguir tancar Mais forte Ele evolui Como ele mesmo diz O popular vencerá O odiado perderá É uma grande tragédia Então ele não vai perder Para ninguém Ele vai se tornar O monstro mais forte De todos os tempos E mudar Esse cenário Saúdem O despertar de Garou E é isso galera Essa forma Do Garou Desperta A primeira forma Já é mais poderosa Do que qualquer Herói Classe S E ele tem mais formas A se evoluir Murata Deu um pump Em todos os monstros Da associação Então podem esperar Uma luta Entre Saitama E Garou Desperto Que vai sim Superar Os níveis Do que já vimos Contra Boros Estou bastante ansioso Para ver como Murata vai trabalhar Visto o que ele fez Com Orochi Cycles Que não existe Ali na webcomic Que tornou a coisa Simplesmente Gigantesca Com poderes Absurdos Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe um like Compartilhe com seus amigos Até o próximo Valeu por assistir Fui